Salve, salve, seus desempregados! No videozinho de hoje a gente vai descobrir como você pode subir e muito a sua XP e seu Profit caçando solo, fazendo apenas uma coisa. Então, bora pro vídeo! Mano, o Gordão abriu um OT, velho! Sim, velho! O Rubini abriu um OT! E se tem Rubini no nome, tem qualidade! Você tá ligado? O cara tá streamando aí há mó tempão, sempre preocupado com a qualidade do conteúdo e ele não ia abrir um OT de qualquer jeito. Então, se você quer imergir, assim, dentro do universo do Tibia, cara, com itens exclusivos, um monte de coisa, várias áreas repaginadas, muito fanservice pra você que gosta de Tibia e a Cipsoft não te entrega. Mano, eu te convido muito pra você conhecer o Rubini OT! Joga com a gente aqui! Cara, você tá procurando algo diferente pra jogar depois de fazer aquelas 8 horas de hunts no Tibia e quer jogar um negocinho maneiro, totalmente diferente de Tibia. Afinal, a gente tá falando aqui de um OTzinho de Pokémon, porém não aquele OT que você tem que passar 12 horas, 15 horas por dia pra conseguir algo. Aqui você vai ter uma experiência totalmente diferente e quests únicas, acesso a muita coisa diferente e uma aventura totalmente nova. Então, eu te convido a vir jogar o Poké Friends com a gente. Bora, rapaziada! Pra gente tá fazendo esse vídeo, eu vou tá utilizando uma hunt muito boa pra gente tá falando sobre ele, que é Bashimut, tá bom? Então, eu tô colocando runas aí, eu tenho runa apenas na minhoquinha vermelha, então a outra vai ficar sem runa mesmo, mas vai ficar sem runa nos dois testes, beleza? Muita gente já sabe como funciona isso, tá? Mas muita gente também não sabe. E também muita gente sabe que isso existe, mas não faz. Eu sou um deles. Eu sou uma pessoa que me recusava a fazer isso e hoje em dia eu tô tentando aprender a fazer mais porque o resultado muda bastante, tá? Como que vai funcionar isso aqui? Basicamente, no nosso primeiro teste, a gente vai caçar do modo tradicional, do modo em que eu sempre caço, tá? Que é basicamente a gente tá fazendo grandes lures e matar esses lures numa sala, finalizar eles com um E, pegar o loot e depois realizar um grande lure. Basicamente, tentando abusar aí da UE pra ela pegar o máximo de criaturas possíveis, né? E fazer lures grandes pra tentar abusar o máximo possível da avalanche, padrão de Meiji, certo? Então, pra fazer esse teste aí na hunt de Bashimut, pras criaturas não sumirem, eu sempre tentei lurar atacando a avalanche, tá? E posteriormente juntar duas salas, assim como vocês estão vendo agora, ó. Vamos atacando a avalanche, vamos juntando as salas, certo? Bem tranquilo mesmo. Juntou as duas salas, eu paro o meu personagem porque eu aguento, né? Eu paro o meu personagem e vou finalizar essa box com uma UE ou qualquer coisa, certo? E o meu foco aí, basicamente, é finalizar esse lure, né? E pegar o loot aí mesmo, nesse exato momento. E isso a gente vai estar fazendo durante toda a volta, juntando uma grande quantidade de criaturas, matando elas, pegando o loot e indo pra próxima. A maioria das pessoas hoje em dia caça dessa maneira, e eu sou uma delas, sabe? Eu gosto de caçar assim, eu me sinto mais confortável. Porém, eu estou mudando para a maneira que eu vou falar pra vocês, porque os resultados mudam muito, ó. Mais uma vez, juntei uma grande quantidade de criaturas, ou seja, duas salas aí nessa hunt, especificamente, né? Juntei elas e agora eu tenho que matar essas criaturas aí nessa sala aí e já fazer o looting delas, né? Acho que padrão, né? A maioria dos mages hoje caçam assim. Faz um big lure, mata, pega o loot e vai pro próximo. Acredito eu, né? Então, rapaziada, acredito que esse primeiro método aí, que é o tradicionalzão de todos, não tem muito o que dizer. Vai ser abusada ao E, juntou o big lure, looteou, mete o pé, certo? Eu vou colocar, acho que um timelapsezinho, só terminando a primeira volta, beleza? Terminando a primeira volta pra vocês verem como foi, então vai ser bem rapidinho, vai ser uns 10, 15 segundos. E daí a gente vai cortar pro método que realmente traz uma melhoria significante pro loot. Eu vou explicar pra vocês eles certinho como é e como vocês devem fazer ele e depois a gente vai fazer a comparação dos resultados, beleza? Como eu não quero que esse vídeo se estenda muito, o timelapse vai ser só até finalizar a volta, beleza? Então, bora pro timelapse. Transcrição e Legendas Pedro Negri Espasiada, bora agora então pro método que realmente dá uma diferença. Basicamente o que muda nesse método. O nosso objetivo aqui é estar sempre atacando criaturas, lurando ela. Pra isso, o respawn precisa, não obrigatoriamente, mas a volta não pode ser aquelas voltas enormes que demoram 3 séculos, tá? Um respawn de preferência circular, pra que você consiga fazer isso. E o nosso objetivo é o seguinte. Lurar, parar o seu personagem apenas... O seu personagem, ele só vai parar a hora que tiver cooldown de UE. De resto, você vai estar andando e jogando avalanche. Andando e jogando... Ah, mas e o loot? A criatura morreu lá pra trás. Esse é o ponto. Se a cave, ela for circular e a volta não for extremamente grande, não precisa necessariamente ser circular, mas a volta não pode ser enorme. Não existe problema nenhum dessa criatura morrer lá pra trás. O nosso objetivo aqui é maximizar a velocidade em que a gente tá matando criaturas. E a gente vai pegar o loot na segunda volta. Esse é um método que tem se popularizado muito, já faz um tempo. E tem mudado muito o resultado de magos, druids e paladinos, tá? Pra Knight, isso é meio que inútil. E vocês conseguem reparar a diferença aí logo de cara. Basicamente, o personagem também, ele corre menos risco de vida, vamos dizer assim. Porque não tem aquele sluradão enorme que você acaba morrendo, vamos falar assim, vai? Que você toma muito dano. Basicamente, os lures acabam sendo menores, porque justamente você tá sempre andando e trazendo mais criaturas. O seu objetivo é estar jogando avalanche pra trás, tá sempre matando elas. Dê o cooldown de UE, para pras criaturas chegarem mais perto de você. Dá a UE e parte pro próximo. Se já morreu ali do seu ladinho, você já luteia. Mas no geral, você vai lutear na próxima volta. E cara, isso faz uma diferença danada. Vocês podem ver no vídeo mesmo. No primeiro vídeo, em pouco tempo eu tava lá atrás ainda. Nesse vídeo eu já tô aqui no terceiro, quarto lure, já tô avançadíssimo na cave. Já limpamos um punhado de criaturas. E faz uma diferença, cara. No começo, eu acreditava que esse tipo de método não fazia diferença. Porque eu falava, nossa, eu vou lurar um montão de criaturas, vou matar elas ali junto, né? E vou pegar o loot e vou pra próxima. Esse negócio de pegar loot depois não tá com nada. E eu tive muita resistência pra tá fazendo isso, tá? Eu confesso a vocês que eu tive uma resistência pra fazer esse tipo de método, né? Mas, cara, a diferença é tão grande, cara. Eu acabo tomando uma trapzinha aí. Aquele selo jogador de qualidade. Mas o objetivo é realmente não tomar trap, tá? É você basicamente não parar nunca. Você tá sempre andando, sempre lurando. Morreu o bicho pra trás, não tem problema. Que você vai pegar na outra volta, tá? As voltas se tornam mais rápidas, mais dinâmicas. Você mata mais criaturas por hora, você gasta menos supply. Resumindo, é muito bom, tá bom? Então, vou jogar o timelapse aí pra finalizar a volta também pra vocês. Na verdade, o timelapse desse vai ser um pouco maior, tá? Eu vou finalizar a volta e vou fazer mais uma volta pra vocês verem eu lootando, tá? Porque, como eu disse, a gente luteia na outra volta. E depois eu venho com a comparação pra vocês dos dois Analyzer. E a gente vai conversar e, cara, vai por mim. Aprende a jogar assim que o bagulho muda, tá? Eu sou uma das pessoas que eram resistentes a jogar assim em hunt solo, beleza? Então, bora pro timelapse. E aí 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 Losing my mind Don't try to save me I feel alive My world is faster and faster The tears and the laughter I'm here for the ride Yes, yes I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me And it is Because you know how wild it could get Seus noobs, eu não falei que você estava comprando o coin de qualquer jeito? Rapaziada, se você não quer ter medo de tomar ban Se você quer botar a cabeça do travesseiro tranquilo Quer arrumar um site pra passar o cartão sem medo É no rei dos coins, beleza? Use o link aqui na descrição que você me apoia diretamente Tamo junto! Vamos embora rapaziada Estamos aqui na tela então A comparação das duas hunts, beleza? A primeira coisa que você vai fazer Assim que eu coloquei na tela Você vai estar olhando o profit das duas hunts E você já vai estar me ofendendo, certo? Mas eu quis deixar assim Pra mostrar que realmente não tem nenhum tipo de manipulação Pra que vocês entendam o ponto, beleza? Outra coisa que vocês vão notar aqui É que aqui está 16 minutos E aqui 15 minutos O problema é que Logo após eu terminar de caçar os 15 minutos Eu dei um Tannengram Hurt na cave E peguei o loot que faltava no chão É por isso que está um pouquinho a mais aqui Mas eu caçei 15 minutos, beleza? Agora, tá, mas se o balance aqui está maior que aqui É uma merda fazer isso Você está metendo louco na gente Calma, gafanhoto Calma, vamos lá A primeira coisa que a gente tem que observar É que loot está totalmente ligado à sorte Se o bicho dropa itens ou não Então vamos olhar aqui Caçando normal, nós gastamos 53k de supply Aqui nós gastamos 37k, ou seja É um modo mais econômico Porque você realmente gasta menos Exuravita, etc, tá? Só que a quantidade de loot que nós pegamos aqui É 419k e aqui é 469k Então dropamos mais loots Tá, mas se dropamos mais loots Realmente é melhor Olha a quantidade de criaturas mortas, certo? Enquanto caçando normal nós matamos aí cerca de 177 Aqui nós matamos 204 criaturas Realmente apenas pegamos menos loot mesmo Apenas por causa da sorte Aqui nós matamos quase 15% a mais de criatura Na mesma quantidade de tempo, pessoal A XP ganha também mostra isso pra gente A Hal, pra não ter falar que foi prey ou nada do tipo Nós fizemos 824 de exp Enquanto aqui nós fizemos 958 Também um aumento aí de quase 15%, certo? A XP ora aqui também Mas é o que tava marcando na hora, né? Considerando aqui também Que a gente deu uma voltinha ali Pra pegar o loot Ficamos um tempinho sem matar a criatura Tem essa diferença Cara Olhem os números, beleza? Eu quis deixar o balance assim Justamente pra vocês entenderem Mas a gente matou Em 15 minutos Quase 15% a mais de criaturas Fizemos 15% a mais de XP A gente pegou o nosso supply E diminuiu ele uns 10% fazendo isso A longo prazo A diferença é enorme, rapaziada Enorme E pode considerar também Que esse método Ele melhora cada vez mais Quando você tem runas Nas criaturas, tá bom? Porque conforme você vai estar Correndo e matando Você com runa Acaba exercendo um papel maior Então Está aqui provado pra vocês Que caso vocês queiram Caçar e pegar o loot Na próxima volta Vocês terão um aumento real De XP e Profit De 10% a 15% aproximadamente, rapaziada Vale muito a pena, beleza? Então O videozinho de hoje foi isso Se foi útil pra você Por favor Deixa o like aí pra gente Porra, ajuda demais a gente, papai E se você puder Colber no seu bolso E puder ajudar esse desempregado aqui Vire membro do canal Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo E Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda Adriana Zanotto